Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ficção em debate, ou um FD. É da sessão especial de anime de domingo, ou sessão especial de domingo de anime, do anime 21. Nossa, que bagunça. Mas enfim, aqueles filmes que eu faço e os artigos que eu faço também no fim de semana. E esses vídeos saem no domingo. E o filme de hoje é Metrópolis, de 2001, baseado no mangá do Osamu Tezuka com o conceito do Katsuhiro Otomo, que é o cara que fez Akira, que é interessante. E uma inspiração no filme de 1927 também, com o mesmo nome, alemão. Vou passar para vocês a gravação da tela no fundo daqui a pouco, mostrando o artigo do Wikipédia. Porque é um filme com uma história muito... não, o filme em geral, de 2001. Ele tem uma carga de processo temático, histórico, de interconexões e de, enfim, inspirações um tanto quanto grande. Que dá a moldagem do filme de agora, de 2000 e... de agora não. Que foi em 2001. Do caso do... eu não lembro o diretor, mas Metrópolis 2001, animação. Antes de falar um pouco do filme, é também falar que esse filme foi do clube do anime. É do blog do anime do Diego, que é do É Só Um Desenho. E não teve uma discussão muito grande lá, as pessoas não quiserem discutir. Mas, enfim, fazendo ele tanto pelo fato de eu estar fazendo o artigo para o anime 21, quanto porque eu faço bem bolado também dele ter sido discutido junto ao clube do anime. Que está uma algazarra, na verdade. Mas, enfim, está divertido e meio trágico esse clube do anime, em amplo espectro. Mas, voltando para o filme. Metrópolis de 2001, então eu vou passar a tela aqui de fundo, gravando a tela do PC para o service. Aí já passa para os negócios aqui. Ele é baseado nesse filme também, também em paralelo, desse austríaco. Austríaco, né, alemão. Fritz Lang. Uma coisa extremamente emblemática na história do cinema. O filme é alemão mesmo, de volta. Mas, de fato, ele, enfim, traz uma distopia de sky-fi, ficção científica. Nas origens do... é que nessa época não existia, mas o steampunk da vida, sabe? Baseado nesse filme aqui. É um filme com uma proposta muito interessante. E ela inspira, de fato, o Osamu Tezuka. Depois, quando ele vai fazer o mangá dele. E só passar rápido aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. Eu mesmo nem li inteiro. Eu estou fazendo as coisas minhas nas coxas. Desculpa, mas eu faço as coisas nas coxas. Porque eu queria falar do filme da animação. E não desse aqui eu tenho que ver. Eu baixei o filme e não vi ainda. Olha o vacilo, né? Eu falo todas as coisas sem ver o filme. Mas eu estou rastreando, como um pesquisador meio ralé. A origem das inspirações do filme de animação Metropolis. Mas é essa ideia. Então temos aqui também o artigo do Wikipedia do próprio anime. Agora do anime. Pela Madhouse, né? Um anime muito bom tecnicamente. A animação é muito boa. A direção fica por a cargo do Hintaro. É um renomado diretor que eu não manjo muito com os outros animes que ele fez. Mas a parte técnica do anime, a trilha sonora, a direção é muito boa. O anime flui muito bem. Tipo, eles têm quase duas horas de anime. É uma hora e cinquenta. E você não percebe o anime passar. Porque ele tem um cadeamento de momentos muito coeso. Ele vai se desdobrando de maneira muito, mas muito gostosa de ver esse filme. E o que ele trata, né? A história desse filme é a história de dois investigadores. Aí já vou para o anime list. Que é esse carinha aqui. O Shinichi. O Kenichi. E o tio dele, o Higgy. Que vão para a cidade de Metropolis. Literalmente buscar esse Doutor Laugton. Que é um criminoso de tráfico de órgãos e quebra direitos humanos. Metropolis. É uma capital, acho que uma cidade, estado. Assim como no filme de 1927. Com castas sociais muito definidas. Com castas sociais de injustiça. Vou gravar aqui a tela de novo. Muito estabelecidas. E tem uma profunda desigualdade ali entre a casta governante. Que governa com milícias e com um exército literalmente. É meio que uma ditadura o lugar. Ditadura democrática, né? Digamos. Que tem ali uma força militar muito presente. E é uma sociedade tecnocrata. Que no caso tem esse Doutor. O Doutor Barão Red. Red Duque. Ou Duque Red. Eu vou chamar ele de Duque. Que tem esse Duque cientista. Que está ali. Desenvolvendo uma tecnologia específica. Para dominar a parte bélica no mundo. E ele testa essa tecnologia, né? No sol. Fazendo o controle das zonas magnéticas do sol. Para interferir com esse magnetismo. Junto aos robôs na sociedade. É uma sociedade que tem castas sociais. Ralé. Tipo. Extremamente discriminada. Tipo uma favela. E vai subindo no listamento, né? Nos levels da sociedade. Que a sociedade é literalmente subterrânea. E vai subindo até a sociedade. Digamos. Plana, né? Que está na superfície. E na sociedade da superfície. É a sociedade dos ricos. Da sociedade mais, digamos. Adequada. Com uma vida melhor. E onde as pessoas vivem melhor. E a sociedade tem muito trabalho de robôs, né? Tipo aquelas distopias antigas. Que pensavam que os robôs iam dominar a realidade. E ninguém ia ter trabalho. E de fato, na sociedade. Os robôs exercem todas as funções essenciais. Eles levam o cachorro para passear. Eles fazem toda a limpeza. Eles fazem a manutenção. A construção. E os robôs são programados para ficar em setores na cidade. Se eles saírem do setor. Eles são caçados e eliminados por uma milícia ali. Que é comandada por um cara chamado Orochi. Esse Orochi, ele... Ele é um subordinado. E quase como um filho do próprio Duque. Então, ele controla a menícia. E o Duque é o cientista-mor. Que faz a torre. E essa torre tem um propósito. De meio que uma torre de marfim. Assim, um elefante branco. Ninguém sabe muito para que ela serve. Mas o Duque sabe. E é bom domínio militar. Ele pretende virar um... Aparentemente virar um ditador. Um déspota. Não só do país da metrópolis. Mas de todo o território. Ali até fazer guerra. Virar um imperador mundial. É um projeto ambicioso. Megalomaníaco. Absurdo. Do Duque. E a história vai se desdobrando. Com o Kenichi e o Hig. Enfim, eles são meio que... Turistas. Investigadores. Pessoal externo. Eles não moram na cidade. Então tem uma perspectiva muito deles o filme. Uma perspectiva de estrangeiro. E eles vão ali. Descobrindo coisas sobre o Latom. Sobre o Doutor. Esse Latom trabalha diretamente para o Duque. E tem o dilema do Duque com o governador. Ou com o presidente dessa nação. Que eu não lembro o nome agora. Se eu não me engano o nome dele. Eu não vou saber o nome dele agora. Mas de um modo ou de outro. Tem todo um jogo de poder ali. Porque o presidente não quer que o Duque tenha poder. Sobre essa tecnologia. Ele terminou o projeto dele de cientista. Construiu a torre. E ele tem um... Ele está sendo caçado. Eleitoralmente. Politicamente falando. Para ser derrubado. E aí tem uma jogada. Que o exército. Que é do presidente. Acaba. Extraindo. A própria democracia. O presidencialismo. E se adere. A política militar. De dominação. Megalomaníaca. Do Duque. Esse é um dos plotes. Um outro plot. É o do cientista. Do latão. Do latão. Que ele cria. Por... Tanto por financiamento. Mas por pedido. Por planejamento. Enfim. Ele é requisitado. Para criar. A meio que o núcleo. Dessa arma. Que o Duque criou. Que é a arma de dominação dos robôs. De energia eletromagnética. Entre outras coisas. Que essa arma faz. Tipo. Ela controla todos os robôs. É... Do mundo. Ou seja. Ele pode. Como o mundo. É dependente da robótica. É totalmente escravo. Dos... Dos... Dos trabalhadores. Mecânicos. Enfim. Da tecnologia. Se ele tomar controle. Sobre todos os robôs. Ele toma controle do mundo. E ele pede para o... Para o latão. Fazer uma espécie de robô. Humano. Humanoide. Que é a Tina. A Tima. Tima. Que é com M. Tima. Para ela. Ser meio que o processador. E o núcleo. Dessa... De Marfim. Que não é. De fato. De Marfim. Mas é uma torre tecnológica. Ditatorial. E nisso. É... Temos o... O Roque. Como filho. Desse doutor. Duque. Com ciúmes. Porque a Tima. Aparentemente. Tem a mesma aparência. Que a filha falecida. Do Duque. E o... E o Roque. Fica com ciúmes. Dessa... Dessa empreitada. Do Duque. Desse financiamento. Pro latão. E ele sabota. O cientista. O latão. E quando ele sabota. Vou passar os slides para vocês aqui. Ele literalmente colapsa o experimento. Essa é a Tima. A Tima. Tima com ele. Ele colapsa o experimento do latão. E fica meio que... Inconclusivo. A Tima. A Tima não morre. Ela acaba sobrevivendo. Essa sabotagem. Mas o latão. Acaba morrendo. Porque ele literalmente é assassinado. Pelo Oroque. E nisso. A Tima. Ela está incompleta. Ela não tem programação. Não foi terminada a programação dela. Então ela não consegue efetivar. O seu protocolo. Digamos. A sua designação. Como android. Como robô. Meio humana. Ela é muito humanoide. Ela nem parece robô. Na verdade. E ela não tem memória. E ela conhece o Kenichi. Sem querer ali. Que estava. Assim. Investigando o incêndio. A sabotagem do Oroque. E nisso. É muito interessante. Porque ele. Ele e ela. Começa a se relacionar. Ele tenta salvar ela. Ele não sabe que ela é robô. E ela não tem memória. Ele cria uma relação. Tanto quanto estranha. De amizade. De afeto. Um pelo outro. E eles estão tentando sair do subsolo. Onde eles caem. Sem querer. Eles fazem amizade com um robô. Um robô programado ali. De sucata. Um sucateiro. E conforme eles vão tentando voltar para a superfície. Eles vão sendo caçados pelo Oroque. Que usa toda a milícia para caçar a Tima. Ele quer matar a Tima. Ele quer destruir essa. Por ciúmes mesmo. Por inveja. Ele quer destruir essa substituta. Ele quer ser o filho legítimo do Duque. Ele quer que o Duque reconheça ele como filho. Que reconheça sua existência. E o Duque não reconhece ele. E tem todo o paralelo do tio. O Hig. Lidando com a polícia. Ganhando. Fazendo a investigação. Andar. Enquanto o Kenichi tenta subir na superfície. E enfim. Salvar a Tima. E do Rocky. E abraçar esse afeto que ele criou. Esse vínculo que ele criou com a Tima. E esse anime é muito interessante pelo fluido. O mundo como ele flui mesmo. E aí ele acaba encontrando até os revolucionários. Que nada mais são do que as pessoas da menor casta social. Que comem os restos da sociedade. Que entram em revolta. E nisso eles começam a destruir os robôs dos ricos. Destruir o robô da casta da superfície. E eles são aniquilados pelo exército. A casta revolucionária está ali sofrendo. E tentando reivindicar os seus direitos. E o Kenichi é só um turista. Que diz ser jornalista para esses revolucionários. Ele mente ser jornalista. Mas ele é um investigador. Ele é um policial barra detetive. Junto com o tio dele. Ele vai tentando salvar a Tima do Rocky. Enquanto o Rocky vai tentando se comunicar com o Duque. Enquanto o Duque vai dando um golpe de estado no presidente. Que tentava por sua vez derrubar o Duque. Então tem toda essa trinca de relações. Com o exército. Com a democracia. Ou com o governo. Com a sociedade em revolta. Que enfim. Tem a miséria ali. Social. Para abaixo da superfície. Que é a ascensão social. Que lida com a casta dos robôs. Como se fossem uma espécie de elite da sociedade. Tem todos esses múltiplos camadas nesse anime. Que é muito interessante. Ela não é desenvolvida. Essas camadas são só cenário. É só casca. Porque a única coisa que é desenvolvida no anime. É a perspectiva do Kenichi. E a sua relação com a Tima. Conforme ele vai fugindo do Rocky. Ele vai para a superfície. E descobre qual o propósito real da Tima. Que no caso o Duque. Queria que ela fosse meio que. O software. Controlador. Da torre de marfim dele. Para dominar o mundo todo. E controlar todos os robôs do mundo. Então fica todo nesse dilema. De. A Tima como ferramenta. Mas ela criando uma humanidade. O Kenichi se apaixonando por ela. Meio que como afeto. Não sei como amigo. Ou como relacionamento mesmo. Não fica claro. O Rocky. Tentando derrubar o Duque. Ou derrubar no sentido de ser aceito por ele. Derrubar a Tina. E derrubar esse projeto do Duque. Porque ele quer que o Duque. Seja o software da torre. E não a Tima. E todo mundo meio perdido ali. Nessa reviravolta. Barra revolução. Barra golpe de estado. Barra. Sei lá. Ditadura. Bizarra. E isso é Metrópolis. Isso é Metrópolis. É muito bonito. Como eu falei. A trilha sonora é muito interessante. O encadeamento da direção. Tem umas cenas que o diretor faz. Do Rocky. Usando um revólver. Ou de modos que ele joga a câmera. Que ele faz a narrativa visual do negócio. E a coloração. Como vocês podem ver nas imagens. O Charater Design. Que é do caso do Tezuka. O originário do Tezuka. O modo como a paleta de cores interage. Com toda a dinâmica da animação fluindo no filme. É muito bonito. É um filme muito interessante. Eu gosto bastante desse filme. Na parte técnica. Na parte narrativa. Agora. A parte de inter-relações interpessoais. Nossa. Isso foi estranho. Mas as relações interpessoais. Vou cortar as slides. O modo como a narrativa desenvolve o plot do cenário. Que eu expus para vocês aqui. É muito. Digamos. Não fraco. Mas não é o foco do anime. Então o anime. Ele é um tanto. Quanto vazio de um lado. E preenchido de outro. Só que esse preenchimento. Ele é seco. É um preenchimento muito seco. É um anime muito sóbrio. Extremamente sóbrio. Com uma narrativa. Que nem parece anime. Às vezes. Ele é muito cinematográfico. Ele tem uma narrativa muito. Não tem clichê de anime. Sabe. Ele é uma narrativa muito. Não tem aquelas espalha. Não é muito espalha fatoso. Não tem aqueles dilemas. De expressão. De dubladora. Até teve uma crítica. Na discussão lá. Do debate. No clube. Porque que o anime. Tinha uma dublagem. Um tanto. Quanto. Não de anime. Sabe. Uma dublagem mais. Concisa. Mais sóbria mesmo. Então ele é um anime. Muito interessante. Por causa disso também. Ele é um tanto fora da curva. Da indústria. Talvez. E a qualidade dele. Do plot. Porque o plot. É todo amarrado. Embora ele não desenvolva. Tudo isso que eu falei. Ele não desenvolve. A revolução. Ele não desenvolve. O golpe de estado. Ele não desenvolve. A parte de ditadura. Do duque. De querer. Se tornar um. Tirano. Ele não desenvolve. O passado. Da filha do duque. Que é a Tima. Sendo a. Substituta dela. Ele não desenvolve direito. Muitas coisas. E fica bem. Como se você fosse um turista. Como se fosse um estrangeiro. Entrando num universo. Completamente. Complexo. E você não tem todas as informações. E não tem como ter todas as informações. Elas estão ali. Mas você tem que ler elas. Mas elas não são narradas no filme. Então é um filme interessante. Por causa disso também. Porque a proposta dele. Não é narrar essas coisas. Não é ficar esmiuçando. E detalhando as coisas. Não é um dicionário. O filme não é um dicionário. Então é um bom filme. Recomendo para todos que vejam. É. É. Essa. Dilema ali. Do que vai acontecer com o Shinichi. Com a Tima. E com o tio dele. E com o próprio Duque. Ou com o próprio Rocky. E enfim. Todos esses. E com os revolucionários. Vocês podem ver o filme. E descobrir o que acontece. Quem já viu. Debate aí. Porque o filme é muito interessante mesmo. É um clássico. De fato. E como eu falei. Tem toda uma estrutura. E todo um peso. Porque. Não é um filme. Que é feito do nada. É um filme. Que vem já. De uma. De um livro. Que baseou. Um filme de 1927. Que baseou. O mangá do Tezuka. Que baseou. Um outro filme. Que não é. Do diretor. Que fez esse filme. De 2001. Que é pego. Em 2001. Tanto pelo Katsuhiro Otomo. Quanto por esse diretor. E é. Viabilizado. Em Metrópolis. Para fazer uma homenagem. Também ao mangá do Tezuka. E é isso cara. O filme é legal. E tem uma grande história. E é isso pessoas. Esse é o vídeo de domingo. Vou fazer o artigo ainda. E até o próximo filme. Da sessão de domingo. Vocês já ouviram. Eu estou me enrolando. Para caramba. Com essas. Palavrinhas. Sei lá. Vocês entendem. Eu me enrolo. Até para falar que eu me enrolo. Mas enfim. Obrigado. Até mais.